Hoje de manhã eu falei que há uma coisa que muitas pessoas pensam que é uma coisa maravilhosa. O livre direito de escolher, o livre arbítrio. Acha que o livre arbítrio é uma coisa esplêndida e pode ser olhado como esplêndido por um lado, porque você diz, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Deus não obriga ninguém, obriga? Não. Então a gente pensa que o livre arbítrio é uma coisa maravilhosa. Mas quando você volta na mente do eterno para descobrir o que realmente é o livre arbítrio, é assim. Este ser eterno, o criador de todas as coisas, ele possuía em si atributos de salvador, de curador, de consolador, de protetor, de advogado, de médico. Ele tinha isto em si, mas como aplicar isto se não tinha quem estava perdido, quem estava doente, quem estava aflito? Então, para que estes atributos que estavam no eterno pudessem se manifestar, era necessário criar o homem e o homem se perder, adoecer, sofrer, chorar, ter problemas. Mas como sendo Deus, um ser que é amor, poderia criar ao homem uma condição de pecado, de dor, de enfermidade, de molestias, de toda sorte. Pois então, isto não seria um bom Deus. Isto não seria bom. Quer dizer, para mim demonstrar o meu poder, eu tenho que fazer alguém sofrer para poder mostrar que eu sou bom para ele. Eu tenho poder, que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu consolo. Então, não era isso. Então, os próprios atributos, que são os pensamentos do eterno, atributos são pensamentos, fez com que Deus colocasse no ser humano o livre-arbítrio. Disse, eu vou produzir o livre-arbítrio, vou dar o homem, então não será eu, mas o homem tomará a decisão. E Deus sabia que ao dar ao homem o livre-arbítrio, o homem optaria pelo mal. Então, o livre-arbítrio, ele foi criado para produzir a queda. Você não precisa pensar que é diferente, você pode, assim, friamente, analise. Decisões do livre-arbítrio são tomadas pela razão, por sentimentos, por lógico. E você opta por aquilo que você acha que é melhor. Agora, pare aí um pouquinho e me responda, ou responda a sua própria consciência. Você, com as suas decisões na sua vida, errou mais ou acertou mais? Então, para você entender o que é livre-arbítrio. É uma coisa que está dentro de você, mas que você, quando olha você, pelo livre-arbítrio, me fez o mal, eu faço também. Me disse uma palavra dura, você decide dizer também. E decisões são tomadas assim. Se eu vou falar sobre casamento, eu decidi casar. Moças decidem ceder seus corpos e depois choram. Tomam decisões para o casamento e depois choram. Mas tudo que é produzido pelo livre-arbítrio, pela razão, pela beleza, pelo intelecto, só vai dar, se eu dizer bem claro assim, pau na cabeça. Então, o livre-arbítrio, ele foi produzido e dado, colocado no homem, para produzir a queda. Veja só. Quando os atributos, prestem atenção, os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, o desejo de Deus em manifestar o que ele era, produziu o livre-arbítrio, o próprio Deus, que a sua essência é amor. O amor constrangeu a Deus, diz como é que o Senhor, se eu dizer assim, na minha palavra, como é que tu podes colocar no homem uma coisa que vai levá-lo a cair, sem dar a ele a oportunidade de se levantar. Então, o amor constrangiu a Deus a produzir a graça. Deus, numa força de expressão, ficou no canto da parede, falou assim, mas eu não posso dar apenas o livre direito, porque ele vai tudo de água abaixo. E eu vou mostrar isso, eles vão tudo de água abaixo. Então, veio a graça, que é o favor que nós não merecemos. E ele vem e se põe na sua frente, e disse, todos vocês que estão cansados e oprimidos, podem vir, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, ele é suave, e aprendam isso, eu sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vós. Tomem sobre vós. Obrigado.